Olá, meus amigos! Recebi essa pergunta aqui no canal sobre quais são os sintomas de fissura anal. Esse é um assunto que eu já falei antes, mas eu acho que é sempre bom a gente reflizar. Então, vamos dar uma olhada nisso. Antes de mais nada, curta o vídeo que vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Fissura anal, o que é? Fissura é um corte na região do ânus. Então, normalmente, a história natural da fissura é a seguinte. A pessoa tem um ressecamento, as fezes ficam duras, ficam calibrosas, quando a pessoa vai ao banheiro, aquele lugar rasga. Daí pra frente, quando ela vai ao banheiro, aquele lugar volta a machucar, volta a rasgar. Então, vai criando um ciclo vicioso. A região começa a cicatrizar, abre de novo. Começa a cicatrizar, abre de novo. Então, imagina que isso aí, aquele tecido vai ficando um tecido doente. Aquela região, ela já não cicatriza bem mais. Então, quais são os sintomas da fissura anal? Inicialmente, quando ela é aguda, a pessoa vai ter uma evacuação mais dura e vai sentir dor, como se estivesse rasgando aquela região. Essa dor vai melhorando aos poucos e pode ter sangramento também, porque machucou a região. Com o tempo, quando a pessoa vai ao banheiro de novo, aquela dor volta. Então, a pessoa acorda sem dor, ela vai ao banheiro, sente dor e essa dor perdura durante algum tempo. Com o passar desse tempo, com o passar daquela fissura machucando e machucando de novo, ela vai virando crônica. E a fissura crônica, como eu falei, é um tecido doente. É um tecido que já não tem uma circulação de sangue boa mais. Então, a pessoa começa a notar que a fissura vai parando de sangrar, mas vai continuando a doer. Então, quando ela vai ao banheiro, ela sente dor. Com o tempo também, a fissura vai irritando o músculo do ânus. Então, aquela região vai começar a travar. O músculo fica mais tenso e dificulta ainda mais a evacuação. Então, a pessoa sente que a evacuação não passa direito. As fezes estão ficando finas, porque o músculo está travado. Em último caso, o que pode acontecer? Aquela região fica muito traumatizada e vai formando também o que a gente chama de estenose, que é o ânus ficar todo fibrosado. E aí, já não passa mais não só pela musculatura, mas porque o tecido vai ficando fibroso e duro. Uma outra coisa que acontece nas fissuras anais é a formação do plicoma, que é uma prega de pele. E é por isso que muitas vezes a pessoa chega no consultório falando Doutor, eu estou com hemorroida. E não é hemorroida. Aquilo é o plicoma causado pela fissura. É uma prega de pele na região. Eventualmente, pode acontecer também de formar uma papila anal hipertrófica dentro do ânus. Eu já falei delas antes, não deixe de assistir esses vídeos. Essa papila pode crescer a ponto de sair pelo ânus. Então, muitas vezes a pessoa vai falar também que tem hemorroida, que sai pelo ânus, precisa empurrar pra dentro. E, na verdade, isso é a papila anal hipertrófica, que é outra coisa, faz parte do quadro de fissura. Nesses casos da fissura crônica, a resposta ao tratamento clínico muitas vezes já vai ser pior e pode ser necessário até operar. Então, o tratamento cirúrgico, que é o mais eficaz, mas nem sempre é necessário. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Clica aqui pra se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho